Segundo bloco da ótima entrevista com Marcelo Druppi. Marcelo, eu queria falar um pouquinho de varejo agora. É o Dora. É varejo. Bem varejão. O que é importante na viabilização do faturamento das empresas, né? Sim. Para vender e tal. E fala um pouquinho do case da Eudora aí para a gente mostrar um comercial. Eudora, para quem não conhece, a Eudora é uma marca do grupo Boticário, é uma marca de venda direta do grupo Boticário. Os produtos, logo quando a gente entrou na concorrência, a gente fez várias pesquisas e claramente, assim, o produto, ele é um produto de qualidade, ele é realmente acima do normal. A consumidora percebia isso muito rápido. Boticário, né? É. E assim, o produto era muito bom. O que a Eudora, o que estava acontecendo naquele momento na Eudora, era um pouco essa desconexão com o público dela, né? Então, assim, é uma marca que ela está crescendo, ela está ficando conhecida e ela precisava encontrar o lugar dela, né? Precisava encontrar o território dela, onde os concorrentes de venda direta já estavam há muitos anos fazendo trabalho. Então, acho que o grande... E é uma concorrência forte isso. Sim, sim. E o grande ponto também é como não concorrer com o Boticário, né? Porque apesar do Boticário ter loja, ele é uma marca de beleza. Então, você tinha que encontrar um território muito interessante ali. E aí, a gente fez um grande trabalho e junto também com a equipe da Eudora e a gente chegou num tema que é... ele é super forte e ele tem tudo a ver com a mulher que compra a Eudora. Então, a gente chegou num tema que é Chega Lá e Eudora. Então, assim, esse tema, a força que isso tem, ele fala diretamente com ela. Porque essa mulher é aquela mulher que, assim, ela trabalha fora, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida da vida dela, tipo, ela quer se realizar, ela quer se formar, ela não quer deixar de ser bonita. Em nenhum desses momentos ela deixou de ser bonita. Então, assim, o Chega Lá e Eudora, ele é um call to action, né? E ao mesmo tempo é uma mensagem motivacional. E é uma surpresa, né? Porque é um produto acessível, porque eu olho aquele material, parece um produto gringo, com preço acessível e com uma mensagem que tem a ver comigo, né? Que é Chega Lá e Eudora, que tem a ver com a força da brasileira. Acho que é bem interessante. Vamos ver como é que você vai? Vamos ver dois, aliás, tá bom? Vamos. Posso ver dois? Por favor. Vamos lá, então. Eu sei, e você também sabe, oportunidade não cai do céu. Esperar ela cruzar o seu caminho não funciona. Nem se você estiver toda linda esperando. Agora, se você coloca uma autoestima com muito volume e uma dose de autoconfiança que dura o dia inteiro, aí sim, tá pronta pra ir atrás de qualquer oportunidade. Ah, e se bateu um medinho? Chega lá e ó pra ele. Autoconfiança não sai. Chega lá e Eudora. Hum, mudou de emprego. Que sorte. Ai, tá de casa nova. Que sorte. Tá viajando de novo? Que sorte. Você já deve ter ouvido muito isso, né? Explica que ter sorte é simples. É só investir num glamour assim. Fácil de aplicar. E depois, uma determinação que dura o dia inteiro. Aí chega lá e faz o seu melhor. Isso dá uma sorte. Chega lá e Eudora. É, quando a gente vê a Grazi e a Marina, Marina, a Rui Barbosa, dá uma, dá uma crescida no começo. É, e uma coisa que a gente também, né, assim como a gente tá falando do varejo de valor, né, uma grande busca aqui, a gente acabou de falar de Kaiser, né, com o Vampeta, com o Túlio e com o Dadá. São nomes muito fortes. Elas são nomes muito fortes. Isso é um recurso que, por exemplo, pra nós é muito claro que, assim, esta pessoa, né, que ela tem uma aura, né, ela é uma celebridade, ela é importantíssima na mensagem, mas ela não pode ser maior que a marca, né. Tem que ter um sentido, né, tem que ter uma razão pra ela estar ali. Então isso é outra coisa que a gente busca também. Quantas coisas se pensa numa agência, tá, na internet, né, pra poder fazer o resultado pro cliente, que é a única coisa que a gente quer. É o que a gente corre atrás, né, há 38 anos. 38 anos. Falar em 38 anos, eu queria falar um pouquinho sobre Tigre. Tá. Você falou nisso da entrevista, é muito difícil... Sim. Você vender uma coisa que ninguém vê. Sim. Tubo que fica na parede. Agora tem outra pegada. Tratar como obra de arte ou como presente algumas peças da Tigre. Sim. Né, mais ou menos isso que eu, que eu, que eu, mais ou menos li. Queria que você me falasse sobre isso, quando, sobre o início, você já falou um pouquinho, a dificuldade de vender coisa que não vê e agora com outros produtos também que vocês estão vendendo. É, eu acho que a Tigre, que também você vê que, eu acho que assim, é um, é um, dá um baita orgulho, né, porque o portfólio, né, ele é, ele é cheio de top of mind, né, então assim, isso não é, realmente dá um baita orgulho. Então, eu acho que no caso de Tigre, é, como a gente vinha falando, né, quando você busca uma verdade, quando você busca algo que faz sentido pra quem tá ali do outro lado e que tá vendo e faz sentido na vida dele, na vida dela, né, no dia a dia ali, é, quando você consegue essa conexão, é, realmente, quando você junta, pega a mãozinha da marca, a mãozinha da pessoa e elas dão, né, dão as mãos ali. Eu acho que Tigre é, o importante, claro, o cano é de qualidade, o cano de cobre, o ralo que não deixa o brinco cair, tudo mais que a Tigre faz, tudo é importante, mas onde você realmente mexe com a emoção da pessoa? Você mexe com a emoção da pessoa no seguinte, básico e simples, né, que é, quem já fez uma obra, sabe o quanto dá trabalho fazer uma obra. Quem já reformou um banheiro, sabe o quanto dá trabalho reformar um banheiro. Alguém quer ficar reformando banheiro todo mês? Alguém quer ter dor de cabeça toda hora? E o que acontece isso? E acontece, então assim, o que a gente demonstra para as pessoas, basicamente, é, se preocupe com isso agora, porque depois vai doer mais. Então assim, vê isso aqui agora, se preocupa com isso, entregue isso aqui agora. Cara, quebra várias vezes e tal. E aí, a relação custo-benefício, né, falando do investimento mesmo, não estou dizendo que Tigre é mais caro ou mais barato, estou dizendo a relação custo-benefício, ela tem outro peso, né, porque o benefício que você tem, ele não é quantificável, né, ele não é dinheiro, o benefício que você tem é você não terá dor de cabeça. Então assim, meu, qual o preço disso? Eu acho que a grande construção da marca Tigre é isso. E aí, a questão da Tigre, uma marca que produz, te entrega algo com essa qualidade, é natural, ela vem inovando, 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 inovando e melhorando. Então ela vem lançando produtos. É aquele comercial do mico, né, um passando o mico todo. Então assim, os produtos vão acompanhando a tua realidade, o teu mundo hoje, te entregando novas soluções. Então a Tigre passa a ser realmente algo que resolve a tua vida, né, a tua casa e você nem precisa ver. Eu queria ver o comercial do mico, só para que se diz em 30 segundos tudo o que você... Vamos lá. O que é importante e dificultoso é o trabalho de todos os publicitários criativos como você, né, um craque. Em 30 segundos fala tudo o que você viu. Vamos ver então o Tigre e o mico. Boa tarde, o que é que manda? Tem conduíte Tigre? Tigre eu não tenho, mas eu tenho um aqui muito parecido, ó. Aí. Ah, que bonitinho. Meu filho vai adorar. Eu vou levar. Ele vem junto? Bem, faz parte do pacote. Ah, é brinde? Não, não. Brinde é esse aqui, ó. Ai, que beleza. Extintura? É. E é bom levar, hein. Tá vendo? Fuja do mico, não arrisque. Conduíte que não propaga chamas, não dobra e não amassa. É Tigre Flash. É, Marcelo, essa história do mico é fantástica. É, clássica. É, esse é um dos clássicos da Talente. É, 30 segundos o que você vem falando há anos como posicionamento. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Você falou que é difícil vender aquilo que não aparece. E os produtos da Figre que aparecem? Por exemplo, um ralo, um interruptor, alguma coisa. Como é que é o posicionamento? Hoje, hoje, depois que você constrói uma marca, depois que você falou tudo o que você tinha que falar de bom dela, que as pessoas em casa já estão recebendo a marca de uma maneira realmente quase como um amigo, né? Fica tudo mais fácil, né? E aí, assim, se aquele cara cuida bem do que eu não vejo, imagina do que eu vejo, né? Então, assim, acho que esse é o critério. E aí, a campanha nova, ela fica em cima, tem apresentando as inovações do Tigre, que tem diversos produtos e justamente o ponto é assim, é quase, imagina como se eu tirasse o que está dentro da parede, não é bem isso, né? Porque é outro produto, mas eu tiro e te mostro. E aí, qual é a reação? Ela diz, nossa, e é essa a reação que a gente colocou na campanha. Parece óbvio, mas deu trabalho de chegar lá. Imagino. Não, é a primeira vez. Acho que na história que tem um posicionamento desse. A Tigre vem inovando todo ano, né? Acho que esse é um dos desafios aqui, porque às vezes as pessoas, pode parecer simples você encontrar o caminho, né? Você fala, ah, então entendi. Então você faz perguntar lá todo ano pra Ipiranga, aí você faz o mundo é dos netos todo ano, aí você faz... Não é simples, porque a campanha da Ipiranga não nunca é igual, né? Ela é uma num ano e ela é outra no outro. Tigre também. Tigre também. Esse é o ponto. Vamos ver se começar a se achar esse pedacinho aqui. Vamos lá. Que é um produto que aparece. Acho que é das duas moças lá conversando sobre um ralo, não sei nem. Por favor. Vamos ver então. Meu banheiro ficou pronto, amiga. Olha esse ralo. Além de lindo, é tigre. Não. Eu tomo banho sem pisar no ralo. Não. E não pesou nada no preço da reforma. Não. Não. Eu até comprei um pra você, amiga. Não. A tigre continua surpreendendo com um ralo linear lindo. Vale cada centavo. Pois é, que bacana. Ou seja, tratando... Como um ralo podia ter, né? Como um objeto de arte, né? É. Oh, muito obrigado. Aquela é bem... Agora, a reação das duas é bem no dia a dia, que a gente vê e conhece, né? Uma coisa que você também pega com uma facilidade grande. Eu queria, para encerrar, falar um pouquinho da Nete. Tá. Vocês têm um personagem lá que foi no passado, que é um coronel russo, muito engraçado. Escavusca. Escavusca. Que voltou agora na Copa do Mundo. Sim. Sim. Ou seja, um belo senso de oportunidade que vocês têm. E fala um pouquinho desse produto. Eu acho que... Essa é a vantagem também de você encontrar uma verdade para uma marca e trabalhar isso com consistência, né? Porque se você não trabalha com consistência, quando você volta e cita algo do passado ou algo que ninguém lembra, né? Porque você não trabalhou com consistência. Então, acho que assim, agora tinha que se falar um monte de coisas, né? Que a Nete te possibilita um pacote para você ver a Copa do Mundo, ver os jogos e tudo mais. E aí, de repente, quem volta, né? Para contar tudo isso. Quem? O Escavusca. Então, assim, você volta com o Escavusca, que é quase uma covardia, né? Porque assim, é um sucesso. Foi um sucesso muito grande. Ninguém está esperando. E aí, de repente, o cara volta. Voltou. E aí, é automático, né? Você que está ali com a Nete, está junto, está acreditando, está evoluindo com a marca, está vivendo, né? A gente vende uma coisa do multitelei, que é exatamente a nossa realidade, que é todo mundo multitelas, né? E aí, de repente, a Copa do Mundo, sei o que, é na Rússia. E aí, quem volta? O Escavusca. De novo, parece óbvio, mas na verdade não é. Tem óbvio. Como é que vocês acharam esse personagem? Ele já era conhecido? Já tinha feito comercial? Uma curiosidade minha. Como é que acha, não só esse, mas esse tipo de personagem que fica, de repente, famoso? É, eu acho que assim... É o caso do Ipiranga, inclusive. Quando você... Eu acho que aí tem um trabalho que é anterior à produção do filme propriamente dito, né? Eu acho que existe uma construção, né? A construção de um personagem, quando você está pensando no roteiro, na campanha propriamente dito. Esse personagem, ele tem a ver com a marca, ele é o herói nessa história ou não? Ele seria o nosso consumidor ou não? Como ele se comporta? Às vezes você tem que dar uma ingenuidade pro personagem pra tornar ele mais forte, né? Às vezes não. Às vezes você torna o personagem forte e no final você vê, na verdade, que ele é fraco. Então, assim, essa construção toda, ela é feita anterior. Quando a gente apresenta e conversa com o cliente, começa a fazer sentido pra todo mundo, do ponto de vista de comunicação, e a gente senta com uma produtora, é aí que a gente vai buscar. Tem um trabalho muito grande, sim, de casting. Às vezes a gente vê 40, 50 atores. E tem o famoso teste de VT, né? Que algumas vezes o ator faz uma coisa no teste de VT que não estava no roteiro. E às vezes nem é um personagem. Às vezes ele faz uma coisa que não é como a gente brifou. Só que do jeito que ele fez, a gente vê um personagem. A gente fala, nossa, isso é legal. Isso é interessante. Tá, sacado. Vamos nessa. Então, eu acho que, assim, alguns personagens que foram criados aqui na Talent, né? Tem vários, né? Se você pegar só a campanha de braço de tempo, tem vários personagens, né? E por aí vai. Eu acho que a Talent, ela tem também esse mérito, que é entender o poder de uma mensagem bem formatada, né? Tudo é importante, né? Não é só o preço que você põe, não é só a foto bonita, aquela fotografia bonita do produto, mas existe uma concepção cinematográfica ali, né? E isso se espelha em todo o trabalho também. Não é só... Não é porque um, por exemplo, um bumper ad tem 6 segundos no YouTube. Piorou a responsabilidade, né? Aumentou, porque eu só tenho 6 segundos. Tipo, então eu não tenho 30. O cara pede... Eu tenho que acertar em 6 segundos. Então eu tenho que passar a mensagem correta ali. Eu acho que é um trabalho de encontro, dá trabalho, bastante trabalho. Isso que é atalho, é até atalho, então. É. Essa história toda. Não, e assim, a gente também trabalha com gente muito competente, então as produtoras brasileiras são muito boas. Desde o Júlio Jubeiro atrás, a escola é boa. Vamos ver esse comercial do Escavusca? Vamos lá. A volta do Escavusca durante a Copa para a NET. Vamos lá. Vem aí a maior emoção do mundo. E você que é o NET vai multitelar como ninguém. Escavusca! Escavusca! A cobertura completa em alta definição. Escavusca! Escavusca! E só que a NET tem a maior programação com o Nau. Quer multitelar ao vivo? Vai multitela! Escavusca! Você é o NET! Escavusca! Solta esse grito! Escavusca! Multitela com a NET Escavusca! É, realmente é um personagem engraçado. Sim, sim. Mas senhora, eu queria agradecer muito a tua... Imagina, eu que agradeço. A tua gentileza de me receber. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela trajetória. A gente está te acompanhando aí há alguns anos já. Você vem vindo, está fazendo trabalhos extraordinários. Muitos dos quais nós vimos aqui para a Talent. A gente tem uma história, né? É. Talvez você... Não sei. Eu acho que você não tinha nascido quando eu fui na Graça. Não, não. Então, parabéns, não é? Todo mundo que a gente encontra no mercado que tem esse talento. Está certo que você já disse, tem uma equipe extraordinária aqui. E obrigado pela presença no nosso programa. Imagina, obrigado a vocês pelo convite aí. Tomara que tenham gostado. Esse foi o grande Marcelo Drup, que é diretor de criação de Interatividade da Talent. Marcelo, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau. 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 Tchau.